Bola, Carlos Depena até ali ao seu lado, o uruguaio recebe a bola e joga do lado esquerdo, tocando pra René. René no meio tem novamente Allan Patrick, Pedro Henrique pediu dentro da área, o Alemão também. O Inter segura, passa de bola e vai trocando passes ali, na intermediária deixando pra Maurício. Maurício do lado, pra Johnny, Johnny segurou, ele volta no meio campo pra Depena. Depena no meio pra Maurício, Maurício pra Alemão, fez a tabela, deu certo agora, livre. Dá pra bater pro gol, se segura, tricolor, livre na cara do gol, bateu, é gol. Gol do Internacional, se pergou. Maurício, 20 minutos de jogo no estádio do Morumbi, linha de passe, o Inter trocou passe 1, 2, 3, 4 vezes, o São Paulo não fez a marcação. Maurício, livre na cara do gol, abre o placar no Morumbi, 1 para o Colorado, 0 para o São Paulo, André Ranieri. Exato, né? E tudo começou com o São Paulo desperdiçando uma bola no campo de ataque, uma bola dominada, no Caleri. Ninguém se aproximou, ninguém se aproximou e deu de presente, porque tinham 3, 4 jogadores do Inter na marcação. Aí o lance seguiu e aí o Internacional teve mais intensidade também pra chegar no campo de ataque. Os jogadores do São Paulo ficaram só observando, né? Como você bem destacou, tocaram a bola como quiseram na frente da área do São Paulo, até que a bola chegou no Maurício, de perna direita ele fez a finalização e marcou aí o primeiro gol da partida. Vacilo do São Paulo, tanto no campo de ataque, ninguém se aproximou do Caleri pra fazer a jogada, o São Paulo perdeu o lance, quanto no campo de defesa, todo mundo ficou assistindo o Internacional jogar. Marcão, um time bem treinado, faz o que acabou de fazer, linha de passe quase dentro da área, belo gol do Internacional a 0 Inter, Marcão. Jogada muito bem construída, né, Fernando? Os jogadores do São Paulo ficaram só observando, não teve aquele bote certeiro pra poder desarmar os atletas do Internacional. Triangulação ali saiu na cara do Felipe Alves, fruzilou, sem chance pro goleiro tricolor, vamos ter que remar pra poder empatar essa partida. O São Paulo não faz um bom jogo até aqui, Fernando. É, 1 para o Colorado, 0 para o São Paulo, energia em campo, futebol de torcedor pra torcedor. Betfair, todo resultado é possível. É, e a torcida sentiu o baque, a força da torcida do Inter que tá presente hoje também aqui dentro de São Paulo. Obrigado pela audiência. O Marcão já pegou um Frankenstein, Marcão? A monstra é com nós mesmo, viu, Fernando? Aquele final de balada, você não tem mais muito o que escolher. Fala, não tem tu, vai tu mesmo. Frankenstein é bom. Vamos lá com o tricolor agora, porque o Kalani dominou dentro da área. Dá pra fazer o cruzamento. Kehler largou, Igor Gomes livre, trouxe pé direito, bateu o golaço. Golaço, 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 golaço. Gool do São Paulo! É dele! Igor Gomes mandando no ângulo do goleiro Kehler. Mérito do Jonathan Kaleri, que foi na linha de fundo. Ele finalizou soltando uma bomba. O goleiro Kehler largou. E o Igor Gomes dominou. Na entrada de área, no rebote, mandou pro fundo do gol. Oito minutos de jogo. Oito do segundo tempo, o Igor Gomes. Igor Gomes, o playmaker tricolor. A base de Cotia. E hoste, bendiga, Deus te abençoe, Igor Gomes. O São Paulo empata. Bate com a marreta, Marcão. Bate com a marreta. O tricolor empata o jogo no Marubi. Um para o São Paulo, Igor Gomes. Um para o Internacional e o tricolor. Empata o jogo, Ranieri, mas vai pro VAR, Ranieri. Vai pro VAR, né? No meio do caminho, dois jogadores ali, eles se trombaram e caíram no gramado. Um, pra mim, né? Eu fiquei com a impressão que foi algo normal. Eles tropeçaram um no outro, caíram no gramado. O lance seguiu, o Kaleri fez o cruzamento. O Internacional não conseguiu cortar a bola como gostaria. Na entrada da área, o Igor Gomes pegou a sobra, a segunda bola. Ameaçou bater de direita, puxou pra perna de esquerda. Aliás, puxou pra perna direita e meteu na gaveta. Que golaço. Que golaço do Igor Gomes. Se anular, vai ser um anticlímax tremendo. Cara, foi o Rodrigo Nestor. Mas foi falta mesmo? Ele empurra o Rodrigo Moledo com tudo dentro da área. Eita, nois. Mas que jumento foi o Rodrigo Nestor, Marcão. Pra quê que ele tinha que fazer isso, velho? Ô, mas na moral, o Juizão podia deixar sair esse golzinho aí, Fernandão. Também acho que o Rodrigo Nestor foi mal no lance. Ele vai no corpo do jogador do Inter, acaba deslocando. Mas eu deixo o jogo rolar, irmão. Jogo no Morumbi, o São Paulo precisar do gol. Então, deixa o jogo rolar e empate pro São Paulo aí. Tamo junto. Olha, André Canieri. Pressão foi feita. E o árbitro anulou o gol. Jumento o Rodrigo Nestor. Que coisa, que coisa. Simplesmente juvenil o Rodrigo Nestor. Simplesmente ele tirou o gol mais bonito da carreira do Igor Gomes. Se eu sou o Igor Gomes, eu coloco no DVD, não tô nem aí. Agora... Rogério Tapê da vida, mas sem razão, cara. Hoje, o que nós vimos antes do jogo, eu já falei pra todo mundo. Falei, olha o São Paulo, os jogadores do São Paulo, eles vão peidar na farofa. E não deu outro. Então, eu só posso falar uma coisa. Eu quero que vocês, jogadores do São Paulo, diretoria do São Paulo, comissão técnica do São Paulo, vão tudo pra puta que pariu. Vão dar o culpa a quem tem tempo, seus cambada de lazareto, morfético, sem vergonha, é pouco. Sem vergonha, é o meu, é o... Fala pra você, é o pouco pra vocês. Eu quero que vocês vão pra puta que pariu. Eu quero que vocês vão tomar nos seus cus. Cambada de mercenários, biscates de chuteira, biscates de chuteira, sem vergonhas. Bandidos da bola, jogadores agas de salsicha. Vão tudo tomar no cu, porque não tem mais o que falar de São Paulo. Ser São Paulo é ser sofrer. Ser São Paulo é sofrer demais. É muita humilhação. É a porrada pra tudo quanto é lado. E é isso que aconteceu agora no Morumbi. Tucano Sene, a sua história como goleiro, beleza, cara. Como técnico, eu quero que você vá pra puta que pariu. Cachaceiro. Gordo cachaceiro, lazarento. Sem vergonha. Você é um sem vergonha. Você é um sem vergonha da plancheta, seu lazarento. Olha o que você tá fazendo em São Paulo. Sabe? Os jogadores. Patrick Estrela. O que o Patrick fez hoje no Morumbi, não se faz. Ele foi vaiado pelas duas torcidas. As duas torcidas vaiaram o Patrick. As duas. Já viu isso no futebol? Nunca. Hoje vocês viram. Ele foi vaiado pelas duas torcidas. E vou falar também, meus amigos que é surdo e muda, falam. Seu Silvio, o senhor não poderia xingar em braile? Eu vou xingar em braile. Braile vai assim, ó. Tá xingado em braile. Cadê meu boné? Eu perdi meu boné, porra. Cadê meu boné, porra? Eu perdi a porra do boné dentro da sala aqui, rapaz. Perdi meu boné, cara. O desgraça que o São Paulo tá fazendo, cara. Puta que pariu, rapaz. Eu preciso trabalhar daqui a pouco, cara. Eu preciso trabalhar daqui a pouco. Eu não sei o que eu faço, cara. Eu acho que eu perdi o boné que o Cazares anunciou que o Rogério vai continuar no comando. Disse agora. Chegou um equipamento novo de fisioterapia. Parece que não faz diferença, mas faz. Porque você vai ter... Tá certo. O Cazares falou que vai continuar com ele. O São Paulo perdeu mais o jogo hoje. Mano, é inacreditável. Dá um adorno no coração ver essa molecada, rapaz. Deixa eu desligar essa bosta de televisão. Não vou ficar olhando essa bosta aqui, rapaz. Tá louco. Mas no cu, rapaz. O São Paulo perdeu hoje por... Perdeu por... Cadê meu boné, rapaz? Vai ficar porque eu vou ficar com esse cabelão. Tá louco, cara. O São Paulo tá acabando com essa rude mental minha. Doceito também, cara? Puta que pariu, capô. Hoje era um dia que eu podia dormir mais tarde. Eu acordo. Eu vou assistir o jogo, rapaz. Sempre na esperança que o São Paulo vai vencer o jogo. Ué, não vence. Não vence. Só vergonha. Os caras andam em campo. E o São Reinaldo? O São Reinaldo, como é que a turma tem a coragem de pensar e tentar renovar o contrato desse bosta de jogador? Como que a turma tem coragem desse presidente maluco de tentar renovar o contrato do bosta do Reinaldo? Vai é merda, rapaz. Tá louco? Puta que pariu, cara. Cadê o cano? Tinha um cano que tava aqui desde domingo, o cano. Esse cano aqui eu ia reventar tudo aqui, rapaz. Cadê o cano que tava aqui, cara? É quase uma hora da manhã, rapaz. Eu tô gritando igual louco aqui, cara. Vai adiantar bosta nenhuma, rapaz. Só vai acabar com a minha saúde, cara. O São Paulo só vai acabar com a minha saúde, cara. Salve, salve, galera. Final de jogo na Morumbi. Inter 1, São Paulo 0. Esses fracassados de merda. Esse rebanho nojento. ordinário não vão entregar nem a sobra, né? A migalha pro torcedor São Paulo, que seria o oitavo lugar. Nem isso. Esse elenco de merda. Esse treinador fracassado. Isso é um treinador, né? Como treinador, é um fracassado. É um despreparado. Vamos colocar despreparado que é melhor, cabe melhor pra ele, né? Nem essa esmola, nem essa esmola aí do oitavo lugar, eles vão entregar pra nós. Inter vence o São Paulo dentro do Morumbi. Quando eu vi a escalação de merda desse pardal nojento hoje, né? Com toda a panelinha dos queridinhos dele em campo, falei, não vai ganhar. Não vai ganhar. Hoje eu não sei que tipo de desculpa ele vai dar, né? Mas é muita falta de vergonha na cara, gente. A falta de vergonha na cara no São Paulo começa lá em cima na pirâmide. Daí com esses dirigentes fracassados. Esses sim. Esses são fracassados como dirigentes. São paraquedistas. Um cara que vem do basquete aí, assume. O cara sai do basquete, que é o caso do Boca de Farofa, né? E ele fica acima de Muricy, acima do Rui Costa, que é o executivo de futebol. Só nessa baderna, essa zona nojenta que é o São Paulo Futebol Clube hoje, que isso acontece. E aí, Casares, você vai continuar com a sua omissão? Vai manter o Belmonte aí? Porque você quer os votos do ano que vem. Os votos são importantes para você, né, Casares? Para a porra da sua reeleição. Por isso você vai manter o Belmonte aí? E o seu Rogério Senna, você vai manter aí, Casares? O trabalho do Rogério Senna é bom? Casares, é bom? Por muito menos você demitiu o Crespo. Que era muito mais treinador que esse pardal aí. Ô, 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 ô. Muito respeito com a camisa tricolor, filha das puta. Ô, 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 ô. Muito respeito com a camisa tricolor, filha das puta. Acabou lá, acabou na ação tricolor. Um ano de 2022 e vergonhoso com esses jogadores ridículos, essas porcaria de jogador, esse treinador ruim, essa porcaria desse treinador. Vergonha, acabou o jogo, vocês viram que a televisão filmou uma menininha que tiver 10 anos é muito chorando, chorando. Porque quem chora e quem sofre na realidade são os torcedores, não esses vagabundos desses jogadores. Parabéns, seu Rogério Senna, por humilhar mais de 20 milhões de São Paulinos, por nós passarmos vergonha em 2022. Fora Senna, fora, vai embora do São Paulo Futebol Clube. Vai embora esses jogadores, mequetrefs, esses vagabundos da bola. Esses 20 captos da bola, jogadores ruins, seu presidente meia boca do caralho. Olha a merda de time que você arrumou, essas contratações ridículas, esses moleques da base pífios. Dá uma olhada no nível desses jogadores que estão no São Paulo Futebol Clube, dessa comissão técnica do caralho. Dá uma olhada na brincadeira, o que vocês fizeram com mais de 20 milhões de São Paulo. Por isso que eu falei, enquanto esse Rogério Senna estiver aí, e esses jogadores, eu não vou mais para o Morumbi. Não vejo mais, não vou passar nervoso lá, gastar dinheiro, dinheiro bom e coisa ruim. E jogadores ruins, péssimos, ridículos, umas bosta de jogador. Tem que zapar tudo do São Paulo Futebol Clube. Deixa eu dar nota para essas merda aí. Vamos lá, o Luizão zero. Vai embora, já assinou com o Estirama, o Antirama, da Inglaterra. Esse ingrato desse moleque. Desaparece do São Paulo Futebol Clube. Zero para você. Léo, some, some do São Paulo zero. Reinaldo zero. Maia zero. Nestor. Vai, pá, vai tomar no cu a falta que você fez, seu imbecil burro. Mano, o Igor Gomes consegue fazer um golaço. Você faz uma falta daquela, você não tem noção nenhuma de jogador de bola. Nenhuma. Seu imbecil. Seu imbecil. Imbecil. Que não dá puta. Lá tá zero pro Nestor. Igor Gomes, eu vou dar três. Luciano zero. Vai te fuder também, Luciano. Caleri três. O resto é tudo zero. E Sene? Aqui dois zero. Vai tomar no cu. Pede o boné e vai embora do São Paulo Futebol Clube. Mano, vergonhoso. Vocês acabaram com a alegria de 20 milhões. Acabaram com o ano do São Paulo Futebol Clube. Ô, ô, ô. Ô, a camisa tricolor, filha das puta. Seus lazarento. Olha. O tricolor não existe mais, velho. Sinceramente. Pra mim, esses caras que vestem a camisa do São Paulo hoje em dia, eles são os tricas. Não tem apelido melhor pra definir o que são esses caras. Vamos aí pra mais um vídeo no canal. É o seguinte, rapaziada. Sendo bem direto ao assunto aí. O São Paulo, o tricolor que eu cresci vendo ganhar tudo. Pô, eu vi o São Paulo ganhando o Mundial, o Libertadores, três campeonatos brasileiros seguidos. Esse São Paulo, esse tricolor, que era respeitado pelos demais, não existe, cara. Acabou. Esse São Paulo acabou. Os tricas tomaram conta. Então, assim, vamos falar nesse vídeo aí sobre o que tá acontecendo, né? Lista de dispensa. Essa treta aí que tá acontecendo entre Rogério Senna e Patrick. Que é uma grande de uma palhaçada, né? E eu não tô nem aí pros dois, velho. Tô nem aí. Minha preocupação é o São Paulo. Eu tô vendo um monte de torcedor aí, em rede social, falando, ah, devemos ficar do lado do Rogério. Devemos fechar com o Rogério. Que fechar com o Rogério o quê? Mané fechar com o Rogério. O trabalho do Rogério Senna no São Paulo tá sendo horroroso. Tá sendo péssimo, rapaziada. Um trabalho humilhante, cara. E um monte de torcedor iludido aí, falando que o trabalho é bom. Isso daí me deixa inconformado, cara. Eu fico inconformado com um negócio desse. Então, assim, pro cara ter uma opinião dessa, de que o trabalho do Rogério tá bom, de que devemos fechar com o Rogério. Ou o cara é muito clubista. O cara passa do limite em relação ao clubismo. Ou ele idolatra o Rogério, né? Não consegue ali separar o Rogério ser ídolo do São Paulo como jogador. E o Rogério, fraquíssimo treinador, cara. Acertou! Isso tentou girar pro Pedro Henrique, escorou a tensão. Alain Patrícia fez a fita ali no Dream. Colocou pro Pedro Henrique. Pro Maurício, tem um gol! Gol! Mas fazer gol no São Paulo, irmão. Fazer gol no São Paulo é fácil. É fácil demais, mano. Eu tinha que marcar com o olho. Não dá voto no marco. Eu não tinha que ir no tamanho do colar. É o que eu falei pra você, ó, Bruno Maia. Porque o São Paulo não coloca jogador na quinta. No desarma, mano. No desarma. Claro que a gente fica na quinta. Pelo menos a felicidade veio aí na sexta-feira. Porque, mano, tem essa fé, ó. Ó o tanto que a gente pensou pra fazer o passo. O cara veio pedindo daqui, ó. Ele veio tocar daqui. Esse cara fez gol. Esse cara é o animal. Ele veio daqui, ó. Olha pro Marlon, desarma. O Alemão! O Alemão! Aí o Alemão se movimentou. Ele recebeu a bola, mano. Desenhadíssimo. Zaga lixo. O cara do cu passou correndo ali, ó. Olha lá. Olha lá. Eu falei, o cara tocou pra socorrer. Isso é do jogador, caramba. Porra! Time do caralho! O cara pega a bola lá no ataque e fica todo mundo parado vendo o que o cara vai fazer. Aí, ó, o Inter. Futei, mano. Time ruim, mas time, time de morto. Time de morto, São Paulo. Não tá impedindo a igorra, essa bosta. Libertadores, libertadores. Tá de brincadeira, bicho. Mas é um, não. Mas é um palhaço de acreditar que o time vai pra libertadores. Mano, os caras estão numa avenida do lado do Reinaldo também. Reinaldo e Pelé, ó. Ó, o cara tocou e passou. Ó, cadê o Reinaldo? Cadê o Reinaldo? Reinaldo era pra dar. Tomando goleirinho dessa vez, meu amor de Deus. Vai tomar. Não, ele não dava o caramba. Foi o pé, não foi a mão do goleiro, tio. É só por a mão. Não quem pôr o pé. Passou embaixo as pernas. É ruim. É goleirinho, velho. De time em meia boca igual o São Paulo. Boa. Tava na cara. Ah! Vai tomar, mano. Vai liberar, tio. Vira e chuta pra boca e até ligar o canhar, tio. Ah, para aqui. Para, Vitor. Para, para, para. Para, para, Vitor. Para. Para, Vitor. Para, Vitor. Não, para, Vitor. Para, Vitor. Você não pode brincar, não, mano. Isso é brincadeira de rua, tio. Para, mano. Casados, irmãos solteiros? Vira e chuta, mano. Ô, para. O que é o Brasil? Para, velho. Vira, velho. Eu tenho a chance de virar da bomba pro gol, mano. Não, mano. Golaço! Boa! Até que vir, mano. Boa, Gomes. Caramba, mano. Vibra, moleque. Vibra. Golaço, mano. Ó, meteu. Quando ele meteu o costra, ele é nada. Meteu no âmbito. Pata. Sinalizando lá de trás do indivíduo, ele... Ah, lá. Puta. Mueque burro, mano. Estamos revendo de novo com essa aqui, ó. Ó. Para olhar isso. Para que empurrar o cara? Pelo amor de Deus. Ô, senhor, mano. Tem cara que joga contra o São Paulo sempre, mano. Não, mano. Para a média, gente. Agora, a única coisa que nós estamos esperando não é a coletiva. Nós vamos passar a coletiva aqui do pior treinador da história do São Paulo, se não o pior um dos. Nós vamos passar a coletiva aqui ao vivo. Eu espero que nesse momento... Eu espero, do fundo do meu coração, que nem tenha coletiva. Eu espero, do fundo do meu coração, que não tenha coletiva. Porque eu estou esperando um pronunciamento da diretoria para demitir um técnico paneleiro que não tem time definitivo. Nós estamos o ano inteiro, ele não tem time definitivo. A Tidico tinha 12 desfalques. Vocês vão ouvir isso em jornaleco. Jornaleco. O desfalque que ele tinha era Diego Costa. Diego Costa e Rafinha, talvez. Ele tinha dois desfalques. Dois desfalques. E o Igor Gomes, ele jogou desfalcado no final da temporada porque a torcida tirou. Então, vocês vão ouvir que ele tinha vários desfalques em jornalecos. Na mídia que quer prejudicar o São Paulo e ocultar realmente os fatos. Caralho, que fácil isso. Não é aí, cara. Eu sabia que isso ia acabar acontecendo. Ué, novidade com essa escalação aí do Rogério? Alguma? Não tem, rapaziada. É claro que os caras iam fazer gol aí, mano. Esse Marcos Guilherme é pé.